Você vai ver na edição de hoje do MG Record, Barranco não resiste à força da chuva e despenca em cima de uma casa, matando três pessoas da mesma família em Caratinga. Em outras cidades da região leste, o temporal assusta e provoca estragos, entre eles a cheia do rio Barreiras, na cidade de Rio Vermelho. Em Teoflotone, muro de arrimo de um prédio ameaça desabar. Em Governador Valadares, PMs ajudam família a salvar uma bebê que sofreu uma convulsão. Esse caso aconteceu no fim do mês passado, mas o encontro da polícia com a família foi hoje. Essas e outras notícias, a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record Música Música Música